O campeonato de vela de júnior é o campeonato de vela de júnior de 420 e 470, que vai decorrer desde o dia 3 de julho até o dia 11. Nós esperamos cerca de 400 atletas, 200 equipas, cerca de 20 países diferentes da Europa e não só. Tendo em conta que isto é um campeonato europeu, mas também há um campeonato europeu que é open, ou seja, várias nações fora da Europa têm a possibilidade de competir, neste caso temos Israel, temos Japão, temos Estados Unidos, fora da Europa. No dia 4 será a cerimónia de abertura, às 7 horas vamos desfilar entre o Hotel do Mar e a Fortaleza. Todas as equipas com quem eu tenho falado até ao momento estão muito contentes, estão muito contentes com a recepção que têm tido aqui, disseram que as pessoas são muito simpáticas, gostaram dos ventos que têm apanhado aqui, gostaram do local. Temos todas as condições reunidas para fazer um grande espetáculo desportivo. No dia 11 temos as regatas finais, as medal race e teremos também entrega de prémios na Fortaleza com a cerimónia de encerramento também lá. A realização deste campeonato da Europa vem do seguimento de uma candidatura feita pelo Clube Naval de Zimbra à classe internacional, à qual ganhamos, com o apoio do Hotel do Mar e com o apoio da autarquia. Sem estes apoios ao Hotel do Mar como um caldo estratégico para a realização deste evento e sem a Câmara seria impensável fazer uma organização desta dimensão. A Câmara tem sido incansável nos esforços para nos proporcionar todos os equipamentos, facilidades, autorizações. O Clube Naval está extremamente agradecido por todo o apoio e esperemos que este seja um campeonato memorável para a Vila de Zimbra e que um dia mais tarde o possamos repetir com as mesmas ou melhores condições.